E aí E aí E aí E aí E aí Olha o lugarzinho, mano, que louco Acho que era aqui mesmo que eu tinha que virar, né? E aí Salve, passeiado, beleza? Que falou mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, também com mais vídeo. Dessa vez estou aqui no MS2 e hoje a pedida aí da Sakura FF. Vamos tá fazendo uma linha com mascareiro Grammetro articulado, beleza? Ela pediu um Volvo, mas esse daqui é um Mercedes, eu achei vídeo de Volvo, mas não achei para baixar. Tranquilo, então vamos com o Mercedes, que é o único que eu achei. Ele tá aqui na pintura da Consórcio Pamolha Consórcio Pamolha Pamolha, alguma coisa assim Se eu não me engano é de BH, é isso mesmo, Belo Horizonte Ônibus É o 10699 Tranquilo Então tá aqui a nossa máquina, top demais Esse farol gigante aqui na frente Diferente Show demais Tá mostrando o interior da nossa máquina Tranquilo, articulado, tem quatro portas, né? É isso mesmo, quatro portas Tá aqui a parte interna Tudo certinho Bora ali pro nosso lugar Estamos aqui no mapa, deixa eu ver se ele já tá ligado Não tá não Tá ligando a nossa máquina aqui, já vou ligando a câmera do volante aí pra vocês Aí, eu queria saber o que é esse barulho, mano Será que é esse carro aqui atrás? É ele mesmo É ele mesmo Ó Beleza Tá fechando as portas aqui Estamos aqui no mapa gol seu É bem provável que não seja assim que se pronuncia É um mapa gringo, beleza? Aí, agora sim, simbora Bora tá encostando ele no nosso ponto inicial Ativar a seta Tá embarcando nossos primeiros passageiros Vai ser mais silencioso ainda na parte do motor Porque o motor é lá atrás, né? Por ele ser articulado, o motor é mais lá atrás ainda Mais longe daqui Tava vindo um tiozão ali Vamos esperar ele aqui Lembrando que ainda tá fortalecendo aí com like Agradeço demais Quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Vídeo novo toda segunda, quarta, sexta e sábado Sempre às cinco horas da tarde Ali também tá pra direita Bora Estamos também com a nossa comunidade no Discord O link tá na descrição E no segundo canal, Playmark 2.0 Live toda terça e quinta às 19h30 Que o motor tem de silencioso, a lataria tem de barulhenta, viu? Você tá doido Tem uma seta mandando a gente ir pra esquerda aqui Não tem linha, então acredito que seja todas Vamos ver A nossa, é aqui Meio confuso aqui, né, mano? Por isso que é bom o GPS Aqui o pessoal são nadeiros, eles não gostam de falar com o motorista Vamos ver 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 Vamos lá. Que mal à la vida. Vamos lá. Eita. Ó, peguei na calçada ali, ó. O volante tá louco, ó. Ó, sozinha aqui, ó. Ó, sozinha aqui. 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 Ó, sozinha aqui na câmera de fora. Lugazinho de interior, hein? Daora demais. Rapaz, solta judiano. Ó, sozinha aqui. 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 O que é isso? 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 O que é isso?